Vamos com o índio Maringá agora, que coisa hein índio, um crime que chocou a cidade, eu estou acompanhando desde cedo, o Maringá Urgente deu um show na cobertura, e o show, todos os detalhes do caso, mas você tem mais uma informação importante e exclusiva aí, sobre a morte da dentista, o ex-marido baleado e o atual namorado morto, uma tragédia. Exatamente, Robson, e olha só, o número só não foi maior de mortes, porque o dentista de 30 anos, o Victor Morimoto, ele conseguiu correr e pedir ajuda em um bar, mas quem ajudou ele? Aliás, é uma lanchonete, quem ajudou ele? Quem ajudou ele a escapar da morte? Era esse detalhe que nós estávamos guardando aqui para o Tribuna da Massa, nós estamos ao lado desse senhor, o seu Milton, Milton César, lanchonete do César, primeira entrevista que ele está dando aqui com exclusividade para o seu programa, viu, Robson Silva? O senhor, ontem aqui trabalhando, estabelecimento lotado, e de repente chega um rapaz gritando, pedindo socorro. Boa tarde, o senhor está ao vivo aqui no Tribuna da Massa com o Robson Silva. Então, aconteceu o seguinte, a gente estava trabalhando aqui, né, aí daqui a pouco veio uma murruca, o japonês entrou, baleado, bastante ensanguentado, a camisa bem ensanguentada, com dois furos na camisa de tiro, aí entrou e pediu socorro, aí ele entrou lá para o banheiro? Ele foi para o banheiro. Entrou para o banheiro, aí ficou escondido lá dentro. Com medo do atirador vir. Aí a gente ligou para o SAMU, ligou para a polícia militar, e aí a polícia militar veio, socorreu ele, entrevistou ele, perguntou o que aconteceu, o que não aconteceu, ele comentou comigo que ia para o Japão, né, tinha uma passagem marcada para ele para o Japão. Aí a polícia veio, chamou o SAMU, levou ele, foi embora. Aí ensanguentou tudo no banheiro lá, encheu de sangue lá. Aqui correu sangue, aqui na calçada, aqui fora a fora. Perdeu muito sangue? Bastante mesmo, bastante. E na hora que ele entrou, ele estava com medo do atirador vir, nesse horário, o senhor também? Estava com medo. Aí ele correu, aí ele foi lá para o banheiro, ficou acoitado lá dentro, aí nesse intervalo a gente ligou para o SAMU, ligou para a polícia militar, aí daqui a pouco chegou todo mundo, a polícia militar, o resgate também, né. O senhor já conhecia ele daqui? Eu vi ele algumas vezes, assim, conhecer bem, bem não, mas algumas vezes. Ela também não conhecia não. Esse rapaz que ele vinha aqui? De vez em quando. Ela vinha? Vinha. Poucas vezes, mas vinha. Olha, tá aí o Robson Silva, esse comerciante, auxiliou a diminuir o número de mortes, porque ele deu abrigo, protegeu, chamou a polícia, e quando ele chamou a polícia, e quando a polícia veio, conversou aqui com o rapaz, os policiais saíram daqui, Robson. E foram, ó, daqui no local onde aconteceu a tragédia, dá uns 300 metros, aproximadamente. Quando os policiais chegaram lá, aí encontraram uma cena pior ainda. O empresário morto e, dentro do veículo, a dentista de 34 anos, que teve a vida ceifada de forma brutal e covarde. Que loucura isso, hein? Isso é amor? Quem ama mata? Essa é a pergunta. E que ciúme doentio esse? Ela estava tendo uma volta com o ex-marido e eles estavam reatando o relacionamento e o atual não aceitava essa volta? O que teria motivado esse crime tão brutal? Nós levantamos essa hipótese, viu, Robson Silva? Porque ela foi casada aí com um dentista de 30 anos, com o Victor Morimoto. Aí, casada em 2016. Ela, a Franciele, casou de noiva, tudo feliz, toda feliz na vida. Só que aí, o ano passado, ela conheceu o Marcelo. Marcelo esportista, né? Um cara bem apessoado, um cara com uma situação financeira boa. Uma pessoa boa. E aí, ela se apaixonou. Largou do dentista e foi viver. Só que ela não aguentou a pressão, porque ele era muito ciumento. E a Franciele, ô, Robson, ela era uma mulher muito bonita. Ela chamava muito a atenção. E ele começou a pressionar ela. Sabe aquele ciúme? Não olha lá, não olha aqui. E aí, ela não aguentou. Quando ela soube que o ex-marido estava voltando para o Japão, ela se reaproximou. Começou a vir aqui, no Alvorada, na rua onde nós estamos. E aí, ele começou a seguir ela, o Marcelo, e cometeu essa loucura. Ficou por mais de duas horas dentro do carro, escondido, aguardando ela sair da casa onde ela estava, visitando o ex-marido e a ex-sogra. E quando ela saiu, aconteceu a tragédia. O cara premeditou tudo. Ele fez a tocaia e ele saiu armado de casa, porque ele já tinha a intenção de fazer besteira. Ele já estava com o craboinhão buzinando ali no ouvido dele. E aí, falou mais alto do que a razão, fez a besteira que fez. Quando se deu conta do que tinha feito, não queria viver para arcar com as consequências, tirou a própria vida. Agora aí, só para finalizar, o dono do bar aí também passou um sufoco, hein? Porque entra uma pessoa baleada, sanguentada dentro do seu estabelecimento. A ideia aqui vai que vem o atirador, vem logo em seguida, né? E isso mesmo, Robson, até foi essa questão que eu fiz para ele, por quê? Você está aqui trabalhando, o bar está cheio. E aí, de repente, o cara entra ensanguentado, com medo, vai no banheiro com medo do atirador. Foi o que eu questionei para o senhor, né? O senhor não ficou com medo, de repente, do atirador vir atrás dele? Não, não dá medo sim, né? Porque tem aquele consagimento, você tem que atender o público, atender o rapaz, né? Ligar para o SAMU, ligar para a polícia. Aí você fica assim, meio, né? Sem saber o que fazer, mas graças a Deus, né? A história ajudou ele a se esconder, né? Deu certo, né? Tá bom. Pelo menos salvou uma vida. Sim, graças a Deus, né? Olha, tá aí. Pelo menos uma boa, né, Robson Silva? Índio, essa história está praticamente encerrada, né? Porque o matador está morto, né? A vítima que sobreviveu não corre risco. Infelizmente, a moça que foi baleada, a dentista, não resistiu e morreu ali na hora. Só uma última pergunta. Deixaram filhos no casal ou não tiveram filhos índios? Ô, Robson, nós tentamos levantar essa informação. Nós, até a princípio, falavam, falaram para nós que ela e o Marcelo teriam tido um filho. Entramos nas redes sociais da Franciele, não havia criança nenhuma. Na rede social também do Marcelo, não havia criança. Durante o tempo que ela foi casada com o Victor, não tiveram filhos. Então, a informação, a princípio, é que ela, a dentista de 34 anos, não deixou filhos, né? Deixou só saudade, que era uma pessoa boa, todo mundo gostava dela e acabou pagando pelo ciúme excessivo de um namorado louco. Obrigado, Luiz. Bom trabalho. Parabéns aí, viu, a toda a equipe do Maringá Urgente pelo belíssimo trabalho e manter o povo de casa informado com todos os detalhes, porque as pessoas que estão em casa querem saber mais. Houve aí uma tentativa de homicídio, um homicídio e um suicídio. Mas e os detalhes por trás dessa história toda? Vocês fizeram muito bem o trabalho de reportagem policial, você, o Eduardo e todo mundo. Obrigado, viu?